Oi, querido. Tá chovendo, querido. Melhor só ir pra casa. Quarentena, essas coisas aí. Pandemia. Você não usa máscara, não usa nada. É, querido. Vai pra cá, não vai. É melhor. Olha aí, olha o trovão aí. Tá vendo? A coisa tá feia. Ui, caramba. Você viu? Você viu? Você viu, viu, viu. Você viu? Beijo, lindão.